Boa tarde, povo da Bahia, senhor presidente, colegas deputados, deputado Olivia, pessoal da casa, da TV Alba, da tribuna, da imprensa, no dia 21 de março de 2019, apresentei, senhor presidente, a indicação de número 22869-2019 nesta casa, para que se tenha profissionais de intérprete de Libra nesta casa, a fim de garantir a acessibilidade da população surda, a participação política na Assembleia Legislativa da Bahia, através de profissionais de Libras. A proposição tem por objetivo garantir a acessibilidade à comunidade surda, a participação política na Assembleia Legislativa e democratizar o espaço de poder. Várias câmaras têm, várias assembleias têm, e é importante que essa casa se preocupe com isso, porque nós temos uma população de surdos, mudos, expressivas, e que dialoga através dessa linguagem de Libras. Então, fica aqui o meu registro, e eu peço que o nosso presidente se empenhe para viabilizar essa ação aqui na casa, que é uma ação de inclusão e de diálogo com a sociedade baiana, inclusive com aqueles e aquelas que mais precisam. Queria também registrar aqui o meu repúdio ao Banco do Brasil, e essa coisa do Estado mínimo, pelo descaso com a economia local de diversos municípios pequenos do nosso Estado. Os municípios pequenos têm sua agência arrombada, assaltada. O Banco do Brasil recupera e não abre essas agências. Diversos municípios têm sua economia destruída, porque os aposentados têm que visitar, têm que tirar a sua aposentadoria em municípios vizinhos, às vezes viajar 50, 60, 80, até 100 quilômetros, como é o caso do município de Gentil do Ouro para o município de Chique-Chique. Vocês imaginam um aposentado ter que viajar mais de 100 quilômetros para retirar a sua aposentadoria, porque simplesmente o Banco do Brasil se nega a abrir sua agência bancária ou reabrir. Já são mais de dois anos de luta daquele município e, infelizmente, os governos do golpista Temer para cá continuam insensíveis a essa causa, em atender os interesses daqueles e daquelas que mais precisam. Eu queria mandar o meu abraço aqui ao companheiro Gil de Luizinha, Gentil do Ouro, do Armazém Serrano, a Luizinha, que é sua mãe, a Júnior, que é uma liderança política importante, a Ivonilto, que é o ex-prefeito, a Alex, que é uma liderança comunitária do Coqueiro, entre outras lideranças daquele município, José Mar, que tem me cobrado e solicitado que a gente possa se posicionar aqui publicamente na defesa dessas reaberturas dessas agências. Queria trazer também outro tema aqui de extrema importância, que diz respeito à destruição do Rio São Francisco, que é um patrimônio nacional, que é um rio que entrega o nosso povo e que está sendo morto dia após dia. E no município de Paulo Afonso, no dia 29 de março, ocorreu audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores de Glória e Paulo Afonso, com o tema Baronesas e os Impactos Ambientais no Rio São Francisco. Uma parte do Rio São Francisco, daquele lago que ladeia a cidade de Paulo Afonso, está completamente tomada de Baronesas, o que significa um impacto negativo para a economia, para o rio. O rio está morrendo e eu queria chamar a responsabilidade aqui da Chesse, da Ana, da Codevasse, do Comitê de Bacias, da Embasa, enfim, do Ministério Público. Tomem providências, salvem o Rio São Francisco, não deixem o velho Chico morrer. Queria também aqui, deixar aqui o meu repúdio, o meu registro, para os companheiros de Barro Preto, onde trabalhadores rurais são agredidos com balas de borracha. Neste último final de semana, na fazenda Mou Redondo, formada por um conjunto de pequenas fazendas de mais ou menos 700 hectares, 60 famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais foram recebidas com agressões verbais e físicas e com tiros de borracha durante uma tentativa de reocupação da terra, após a Justiça suspender, eliminar, conseguida pelos proprietários da terra. Então, a turma, na hora que voltou, eles foram agredidos, com bala de borracha, agredidos verbalmente.